Hoje é dia do agricultor, é dia do produtor que, na verdade, é a razão da existência não só da Cocari, mas das cooperativas de produção que nós temos aqui no nosso estado e no nosso país. E a nossa homenagem, o nosso reconhecimento é num ano diferente, num ano de muita dificuldade para o nosso país, num ano de muitos desafios, mas também num ano de muitas, muitas vitórias. Eu diria que nesse momento de pandemia nós temos motivos de sobra para preocupação, mas nós temos motivos também para agradecer, nós temos motivos realmente para destacar aquilo que está acontecendo no nosso segmento. E, apesar de toda dificuldade, eu diria que o produtor nosso tem um ano que está sendo um ano abençoado. Nós tivemos uma safra muito boa na área de atuação da cooperativa em soja, nós tivemos um processo de estiagem bastante severo no milho, tivemos uma quebra representativa, mas ainda assim o produtor está colhendo uma boa safra, o produtor está encontrando um mercado bastante aberto para poder fazer a comercialização com preços que remuneram ao produtor. E, na verdade, o produtor, ao longo da história, nós sempre soubemos e sempre sabemos que ele, antes de tudo, é uma pessoa de muita luta. Ela é uma pessoa de muita fé, porque só quem tem muita fé, quem luta muito e quem acredita, é quem conduz um processo aonde nós temos sempre inúmeras ameaças, quer seja de tempo, quer seja de clima, quer seja de pragas, uma série de fatores. Então, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento aos associados da Cocari. Obrigado por acreditarem, obrigado por fazerem parte. Na Cocari não está diferente do que para vocês. Nós tivemos uma boa safra de soja, está encaminhando para uma boa safra de milho safrinha, está encaminhando para uma boa safra de trigo, nós temos a colheita de café também acontecendo. Quando nós olhamos a história, e eu comento sempre com relação a isso, aquelas pessoas que são mais antigas, que já têm maior tempo de roça, vamos dizer assim, e eu estava ontem ainda olhando algumas imagens do passado, de como era uma trilhadeira no começo do processo para poder fazer a debulha dos grãos, depois da trilhadeira, as primeiras colheitadeiras muito simples, de como era a matraquinha para plantar lá o feijão ou plantar o milho, e a evolução toda que aconteceu em relação a isso, da mesma forma a produtividade. Hoje nós temos alta tecnologia no campo, e a gente sempre brinca que quando no passado uma criança não queria estudar, nós falávamos o quê? Se você não estudar, você vai para a roça. Hoje é o inverso. Para você vir para a roça, você precisa estudar e se aperfeiçoar muito. Da mesma forma que na época, e quando eu era criança, e tenho orgulho de ter me criado na roça, muitas vezes a gente tinha vergonha de dizer que era trabalhador rural, e muitas vezes, se a gente pegar os mais antigos, todos trabalhavam na roça, na hora de fazer o documento, quer seja título de eleitor ou alistamento militar, a gente colocava que era estudante, pura e simplesmente por vergonha. Hoje, eu diria o seguinte, que os nossos filhos, os nossos netos, têm orgulho de dizer que sou produtor rural, trabalho com o agro e dentro das diversas atividades e oportunidades que existem. Então, o nosso agradecimento e a nossa homenagem a todos os produtores pelo dia, que não é o dia só, não é só 28 de julho. Eu acho que também, como muitas outras funções, o dia do produtor também é todos os dias do ano. Muito obrigado. 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 Obrigado.